Bom dia, Mona, Mu. Olha onde estamos. Almaty, Cazaquistão. Olha que lugar lindo de fazer a Europa. É Cazaquistão? Eu sou de Cazaquistão. E você? Andan. O que você acha? Sim. Brasília. 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 Gente, gente de Equa. A gente nunca esquece, olha só. Como você vai fazer, Dom? Sim, sempre. Mas enfim, tive que beber porque minha tia pediu. Olha o rio! É tanto prédio nesse país que encontrar um rio depois de viver na selva por alguns dias é a maior felicidade. Meu amigo espanhol. Esse é um palácio das crianças. Republicano das crianças. E esse é um jardim, um parque, né? Muito bonito, gente. Chocado. Que lindo, gente. Tem esse prédio incrível. Que é o prédio da independência. Esse prédio do novo hotel. Não sei o que que é. E esse é um hotel, um dos primeiros castelos. Olha essa estátua totalmente em 3D. Eu acho que agora faz mais sentido fazer um vídeo aqui e mostrar todas as estátuas desse monumento de guerra. Mon amour. Agora, passando da parte triste, né? Que a gente vai liberar a guerra. Estamos chegando no Museu da Música. Então, se prepara que vai ter explosão. Agora, a gente está de pertinho. Gente, a gente acabou de achar um lugar de ping-pong, gente. E por uma hora dessa... Ai, estou presa. Ah! Ah! E uma quadra de futebol agora. A gente entrou aqui. A gente está tentando negociar. Vai perder. Está anunciando como vai perder jogar. Uma hora... Um... Não, mas 2 minutos. 2 minutos. Só uma hora. Ai, estou à academia. Aqui? Vai à academia de teatro russo. Nada como ter um guia comigo. Guia espanhol. O que quer comer? Eu quero comer quebaba. Sim. Temos um quebaba especial para brasileiros. Que inclui frango, churrasco, arroz. Todo dentro. Batatas também. E de regalo. Tienes que iria. Foi tão rápido que a gente não conseguiu nem ver o churrasco grego. Ah! Instagram, Instagram. Não está, né? Mas olha. Carne e frango rolou aqui. E ele vai fazer de novo. Eu vou filmar a receita. É... Acho que a melhor explicação é... Estamos na Praça da Independência. E tem esses prédios maravilhosos. E uma arquitetura incrível. De verdade eu estou muito encantada. Olha só que a gente consegue ver daqui. A antena de uma televisão muito famosa aqui. E um parque. No topo da montanha. Gente, eu vou lá. Me aguarde. Iremos juntos. Bom dia, Mon Amor. Onde estamos indo hoje? Senhor Elias. Estamos a puntito de entrar a um spa. Muito lindo. Aqui na cidade de Almaty. Vale, Mon Amor. Hora de partida. Estou muito triste. Quero chorar. Você vai à Índia? Vai. Estás triste. Aham, aham, aham. Estou triste porque não te vou volver a ver em um tempo. Bom dia, Mon Amor. Bom dia, Mon Amor. Gente, eu estou com uma escada rolante incrível. Eu ainda estou... Hum... Deixa eu tentar demais agora. É infinita. Não acredito. Cansei, viu? Essa livraria, gente. Ela é incrível. De linda. Vocês sabem? Estou encantada. Olha essa pista de patins no gelo. Que incrível. Não está sendo usada porque não é inverno. Mas ela é linda. Meu amor, eu vou cair de boca numa salsicha kazaki. É gostosinha. Esse é um hot dog deles. Olha que doido. Parece gostoso. Mon Amor. Estava fazendo até já vídeo. Eu estou em um lugar incrível. Estou me sentindo na Suíça. Olha só. Vou dizer para vocês que é muito frio aqui em cima. É gelado demais. Mas tem alguns hotéis, pousada, hostel. E aqui acontece em todos os festivais de inverno. Tanto de estudante quanto da Ásia Central. Tem todas as atividades que a gente pode fazer. Então tem desde como se fosse um arvorismo. Tem aqui o esqui. Big airbag. Quase dois dólares. Vamos parar de falar e vamos mostrar. o universo do pontinho. Gente, é demais. É uma estrutura incrível. Vocês não estão entendendo. Você não está entendendo. Eu vi uma pista de esqui. Essa daqui é uma pista de esqui. E as pessoas descem quando tem neve. Só que a neve ainda não chegou. Frozen. Mas dá aqui já para ver como que funciona. Olha que incrível. Você consegue imaginar isso daqui todo cheio de neve? Eu não consigo. Eu não consigo. Não sei pensar nisso. É lindo. Depois de mais um passeio de bondinho, né? Para conseguir. Olha o topo da montanha. Olha só que receptividade. Olha amor. Olha que lindo. Gente, eu não estou acreditando que eu estou aqui. Olha só. Existe uma palavra que é universal. É o bar, né? Mas será que o bar é na montanha? Vamos para a montanha? Vamos para o bar? Vamos para o bar? 3.200 metros o bar. Ah, mano amor. Não dá, né? E olha como ele é lindo. E olha a música que toca. Olha uma foto aqui. Olha como que é por dentro. Tem tudo disque, gente. Olha que demais. Eu estou realmente maravilhada. Olha para o esquivão. Esse lugar no inverno. Deve ser o fervo. Muito lindo, sabe assim? É um frio. Mesmo a gente estando no verão. Mas é incrível. Não tenho como descrever isso. Olha os boys aqui. E você, mano amor, acha que está muito velho para qualquer passeio? Se liga, tá? Aqui é a jovialidade. É o nosso espírito. Tá bom? As suas preparativas para o meu aniversário. Tão incríveis como esse, hein? Mas olha só. Vamos cantar a chuva. O rio. O rio e a chuva. Gente, olha só. Estamos pertinho da geleira. E tem umas pessoas da religião ortodoxa aqui na frente. Mas olha que demais tudo isso. Olha onde eu estou, gente. Eles não cansam. Eu estou seguindo, né? Apesar de eu não falar uma palavra em russo. Mas eu estou aqui. Porque andar nessas pedras é bem difícil. Mas é lindo. Olha só. Isso não é neve. É gelo. Eles estão explicando aqui que essa montanha, essa parte do gelo... Ela tem praticamente oito metros só de gelo e ela é um mix de montanha e gelo. E aí, como eu não sou besta... Olha só. Gente, é muito gelo. É lindo. Tenho que ir embora porque estou me esperando só. Olha essa explosão. É um rio. E aí, aqui é gelo, né? Porque é super frio. E a água vai escorrendo e vai formando gelo, gelo de tão frio. É oito metros de profundidade desse rio. Agora me diz. Precisa disso, Brasil? Precisa colocar a língua no gelo? Ah, eu não sei. Só sei que eu estava muito empolgada. E eu queria tirar várias fotos de todos os ângulos com o gelo. Olha só. É uma montanha de gelo. E é azulzinho. Acho que não dá pra ver direito. Mas a flor é azul. E ali dentro é transparente. Meu Deus. Eu estou encantada. Olha só. E caia, óbvio, né? Porque o gelo está derretendo. Eu estou aqui. Vou tentar sair agora com essa montanha de gelo. Olha aqui. Uau. Que perigoso. Porque as pedras vão rolando, 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 rolando. E essa pedra aqui está a ponto de cair. Acabou os vídeos por aqui. Infelizmente porque minha bateria acabou e eu esqueci o cabo. O mini lago que está se secando por conta do frio que está chegando. E aqui nossos amigos. Gente, é incrível. É demais. E essa foi mais uma aventura do Reb. Vai pra onde? Diretamente do Cazaquistão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva que ainda dá tempo. E avisa geral pra curtir o nosso canal. Beijos. Fui. E até a próxima. Tchau. Tchau.